Bora pra cima! Caçando os caras, cartinhas de aniversário, o Ginolá apareceu, mas não é esse não, cara. Meu Deus, é o Fantasia. Deixa esse de lado, tá? Vamos até pegar o Messi hoje. Vamos, vamos, Messi. Vem pra cá, vamos. Vamos, esquece o Ginolá, esquece. Águas passadas. O Ginatala é interessante, o Ginatala é interessante, mas eu quero o Fantasia do Ginolá, do Ginolá. Na esquerda já temos... Opa, opa. Rapaz, que foi lindo. Kivara ou Vini Jr, né? Eu acho que vamos de Vini Jr, que essa cartinha dele é monstra. Queremos cartinhas de aniversário e também queremos o seu like. Então faça igual o Casemiro. Corra para o canal e deixe o like e se inscreva no canal também. Hum, meio campo central, Vitinho, mas vamos de De Bruyne. De Bruyne monstro. Temos mais um volante aqui. Cara, pior que tá ficando um time interessante. Olha esse Douglas Luiz, hein? Deixa eu ver. Dedicação média. É, seria um mais volante ofensivo, né? Ele corre bem, mas esse Benassar aqui é bom de bola. Corre bem e é bom de bola de novo. Olha o Thiago Silva. Mas vai perder a vaga para o Tomori. Ô, Zagueiro. Bora, bora. Manda o cara brabo. Cartinha de aniversário. Cadê, cadê, cadê? Esquece. Aqui a gente vai pegar o pior. Quando eu não vou escolher o jogador, que eu vejo que eu não vou usar de jeito nenhum os jogadores, eu vou pegar simplesmente o pior. Pegar o Davis hoje. Foi mal, cancelo. Fica aí de boas. Material direito. Faz sempre que não vem o Hakimizinho Totti, né? Saudades. Vamos de Vasquez. E para fechar, o cara que vai catar muita bola, família. Mentira, não vai ser ele, não. Se bem que Jean pegou, hein? Quanto fortaleza esse cara, mano, resolveu catar tudo. Vai vir para o time. Que é o pior ali. Agora. Não, 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 não. Não vou garantir o Castles, mas a gente precisa de um goleiro. A gente já precisa de um milagre agora, né? Conseguiu um goleiro aí no banco de reserva. Mais um. Essa é a verdade. Rubem Dias. Boa opção. Deixa o homem trabalhar. Bora. Queremos. Ah, não. Não faz isso comigo não, Doni. Não. Não, esse banco aqui não está legal, gente. O banco não está legal. Aí vem o Bucciala para, né? Para dar uma diferenciada. Joga de meio campo central também. Deixa ele aqui no banco. Nosso meio campo está bom. Essa é a verdade. A gente precisa, talvez, de outros jogadores em outras posições. Principalmente na zaga. Deixa eu pegar esse Martízio aqui. Opa, Roberto Firmino. Preciso de um goleiro, na verdade, cara. Preciso de um goleiro, né? Tem que tirar esses dois goleiros aí do time. Eita, 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 eita. Puskas. Ah, o Puskas tem cartinha de aniversário. Por que não apareceu, né? Por que não apareceu? Deixa eu pegar o Eusébio. Vamos de Eusébio. Essa reta final vai ser linda. Esquece. Não. Agora, vem. Vem para o pai. Vem para o pai. Vem para o cara bom. Miller de aniversário, mano. Vamos testar ele, vai. Tadinho do Miller, mano. Olha só. Esquece. Mais uma cartinha de aniversário? Não. Essa reta final aqui está triste, hein, gente? Tirando o Miller ali. Opa. Do nada, mais uma aniversário. Toma, Félix. Toma, Félix. Félix e Miller. A gente vai testar esses caras aí. Pode ter certeza. Ih, rapaz. Finalizou bem, tá? Poxa. Finalizou melhor do que eu esperava, mano. Calma lá. Calma lá. Eu já tenho o lateral esquerdo bom, o Davis. Mas acho que isso aqui é mais bola que ele, tá? Pior é que não sei se é, né? Mas a defesa dele é alta. A defesa dele é alta. Tem o Cruyff. Mas tem tanta gente no ataque pra utilizar que eu vou deixar o Cruyff de fora. Tem até o Cabo de Vila, que é bom também, lateral esquerdo. Vou botar o Cole aqui. Esses caras vão começar no banco. Mas a gente vai testar ele, que são as cartinhas do evento atual. A gente tem boas opções de ataque, hein, mano? Agora que eu tô vendo. O time tá completinho. Então pegamos nenhum zagueiro apelãozão. E o goleiro. Isso, deu mal demais. Cara, vou ter que confiar nesse goleiro, gente. Ou vou de Castles. Não, vou botar o Castles, vai. Vamos confiar. Deixa eu ver se o Davis joga em outra posição. Joga no lado esquerdo ali, no meio campo esquerdo. Mas a gente tem o Vini Júnior lá na frente. Aí fica ruim pra ele. Pô, a gente tá com um banco muito bom, cara. Eu não tava botando fé, não. E do nada, pum. Olha o time que a gente montou, família. Aí, Jean, vaza. O problema foi o goleiro, gente. O goleiro realmente nos trouxe problemas. Porque 84 de overall. O time tá bonitinho. E a gente vai testar da seguinte forma. Vamos botar o João Félix no lugar de Natal em algum momento do jogo. E o Miller vai entrar também no lugar aqui do Debruninho, tá? E eu quero testar esses caras mesmo. Esse cara mesmo. Esse treinador aqui, ó. Pacheta. Ele veio aqui pra nos ajudar em entrosamento. Temos um bom resumo aí. Temos um bom draft até. Algumas posições carentes. Principalmente defesa e goleiro. Lateral direito também. Mas eu acho que talvez dê pra fazer um bom jogo. Deixa eu ver o time dele. Se ele não passar. Vamos lá. Que isso. Tá. Tem algumas posições carentes também. O goleiro dele é bom, né? Eita, eu já passei errado, mano. O cara que mais passa errado no Brasil sou eu. Não tem jeito, mano. Aí o João Félix vem e mostra como que se faz. Eita. Fala do meu goleiro agora. Fala do Kestos. Fala do Kestos agora. Fazendo milagre já aqui. Três minutos e o homem já salvando. Tira daí, tira daí, tira aí. Ó o Kestos. Ele tá à vontade. Meu Deus do céu. Mano, boa. O Messi agora mostrou ali toda a sua habilidade, né? Dominou bonito e tocou bonito. Adiantei aqui com o Messi. Ó lá, ó. Boa chegada do time. Boa jogada. Estou cruzado muito. Ai, perdeu. Domínio estranho, Vini. Oxi. Ai, pensei que a gente tinha que conseguir ganhar aqui. Não, Vini perdeu no corpo bonitinho. Dominou errado, filho. De Natalho, tô com... Ai, nesta. Ah, tô contigo, defesaça. E pelo menos dá pra respirar um pouquinho com a bola no pé, amigo. Bianco, tranco, barranco. Ai, tomou e falhou, velho. Vou tomar. Fala do goleiro. Nossa, mas ele tomou e deixou a bola passar ali por baixo dele. Vamos lá, deixando um espacinho aqui. Boa jogada. O Messi catou de novo. Que defesaça, hein? Os dois goleiros trabalhando bem. Que burro. Dá zero pra ele. Acabou a jogada. Ó, o garixe é bravo. Mas o Ashley Cole, aí com o Tote, também é. Só foi eu falar que ele não chegou. Tem tirada aí. O escanteio tá complicado com o Sazaga, hein? Não consegue se organizar. O escanteio cobrado na área. Caraca, moleque. Olha. O que foi isso? O que aconteceu? O goleiro salvou. Nossa senhora, mano. Não existe. No jogada aérea, a nossa Sazaga ali não existe. A gente tá perdendo todos. Boa tabela dos dois. Estou na mão do goleiro. Isso, Benacer. De Bruyne. De Bruyne. Milagracio. Boa bola no De Bruyne. Nossa, viajei. Viajei, viajei. Casemiro perdeu. Perdeu. E a bola era no De Bruyne, não era no Casemiro. Mano, o jogo tá meio estranho. Eu ataco uma vez, pego o gol. Aí ele ataca, perde o gol. Aí eu ataco. Eles não estão satisfeitos com a decisão do árbitro. Uma benzinha indicada. Boa de Natalho. Botou na frente bonito. Poxa, nem dá um rebote nessa bola. É estranho, hein? É, a gente vai ter que chamar nossos meninos do aniversário pra testá-los. Essa é a mais pura verdade. Olha isso. Erro, passa e volta pra ele. Acho o jogador em posição boa pra fazer o gol. E o meu goleiro mais uma vez faz uma defesa. Tipo, o meu goleiro tá em dia de 9-9. Boa jogada. Já tem que fazer. Tem que fazer. Ah. Ele tá chegando mais perto. Tomori catou. Como que catou? Ashley Cole catou. Agora Tomori. Beijo. Tomori subiu no quinto andar pra fazer. Que isso, velho? Os dois goleiros estão pegando muito. Essa é a verdade. Mas foi uma sequência, uma macetada uma atrás da outra do Cacilhas. Vamos lá. Segundo tempo. A gente vai entrar com aqueles caras que eu falei pra vocês. Félix e o Miller. Pior que o De Bruyne tá jogando muita bola. Eu vou tirar o Benasser e vou deixar o De Bruyne meio de volante aqui mesmo. Tem um físico bom. Vamos confiar nele. Félix. Ó, o Miller com muita liberdade, mas acertou o zagueiro. É impedidaço, né, gente? Ó, é o seguinte. Tá 1x0 só. A gente tem que fazer mais um golzinho pra deixar as coisas um pouco mais tranquila. O Miller. Gol. A gente tá com um gol daqui. Que isso, Ashley Cole. Fala do homem. Isso que eu tenho o David no banco. Mas olha o golaço que ele fez. Agora as coisas ficaram um pouco mais tranquilas. Essa é a mais pura verdade. Ó, ele tá jogando muito, Ashley Cole, cara. Ele só foi eu falar. Eu já dei um passe desse. Vai atrás. Vai atrás do homem. Isso. Enche o saco. Ah, o cara foi com a bola ainda. Isso. Boa, Vini. Boa. Jogou bonito. Jogou bonito. Jogou bem. Ashley Cole ganhou. Usou. Pegou o goleiro. Boa. Ai, passou fraco. Era mais na frente. E agora o contra-ataque. Tomou e já chega roubando. Pô, bola. É o Miller. Que isso? O Miller humilhou o homem, mano. 3x0. Fora. O baile. Nosso amigão se mandou. Cara, que que foi isso? Tava no final do jogo já, chegando nos 80 minutos. Tomou 3x0 e no fim Miller brilhou, hein? Entrou bem. O Félix não teve tanta chance ali, mas o Miller um pouco que jogou. Mandou muito. A gente macetou o cara no segundo tempo. O começo do jogo tava feio, mas depois as coisas foram se ajeitando. E olha só, aposta de bola, né? Os caras não viram a cor da bola. É, rapaziada. Testamos mais cartinhas de aniversário. Curti bastante. E é isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.